É o fim O fim dos tempos Os sinais estão dizendo Jesus, vem aí O mundo está em confusão É pai matando filho Irmão contra irmão Guerra, fome, peste e pragas Assolando a terra As placas tectônicas Se movimentam Causando inundações Causando destruições Os homens perderam o controle da situação Faz ou no inverno Chove no verão É a natureza que está em confusão O cientista faz a previsão Mas não tem certeza Não tem convicção O aquecimento é uma realidade O sinal vermelho já apareceu É a natureza pedindo socorro Mas infelizmente muitas destruições já aconteceram Assim como o relâmpago que sai do oriente E se mostra até o ocidente Assim será a vida do Senhor Correrão de um lado para o outro Procurando solução Mas infelizmente É o fim 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 Dos tempos Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Na verdade Está dizendo É o fim É o fim dos tempos É o fim Dos tempos Guerra, fome, peste e pragas Assolando a terra As placas tectônicas Se movimentam Causando inundações Causando destruições Os homens perderam o controle da situação Faz sol no inverno Chove no verão É a natureza Que está em confusão O cientista faz a previsão Mas não tem certeza Não tem convicção O aquecimento é uma realidade O sinal vermelho já apareceu É a natureza pedindo socorro Mas infelizmente muitas destruições Já aconteceram Assim como o relâmpago que sai do oriente E se mostra até o ocidente Assim será a vinda do Senhor Correrão de um lado para o outro Procurando solução Mas infelizmente não encontrarão É o fim 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 Dos tempos Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Na verdade Está dizendo É o fim É o fim dos tempos É o fim dos tempos É o fim dos tempos É o fim dos tempos